Fala aí pessoal, bem-vindos a mais um vídeo de Dead by Daylight hoje pra gente levantar um assunto um pouco delicado aqui no canal novamente A respeito de Xavi eu vou trazer uma partidinha pra vocês, uma partidinha que me deixou bem intrigado, uma partidinha que me deixou bem... Ah cara, um pouco puto no final dela, mas vocês vão ver aí o entorno da partida O título tá sendo bem irônico, algo como Xavi, o item mais balanceado do Dead by Daylight, a gente sabe que não é Espero que vocês curtam o videozinho, não esquece de deixar o like, deixa o seu comentário Vai ter lives inclusive na Twitch a partir de amanhã começar as lives full, tá? Então quinta-feira, sexta, se eu não me engano talvez eu faça sábado, mas segunda, terça, quarta, quinta e sexta Depois da outra semana eu vou fazer cheio, beleza? Bom, o horário eu creio que é a partir das 10 da manhã, por ali, a gente vai até umas 4 ou 3 da tarde mais ou menos, tá? Jogando de quilos, jogando de sobrevivente também junto com vocês Mas a respeito de hoje, videozinho aí sobre Xavi, quero muito ouvir a opinião de vocês Não só a opinião do pessoal que só joga de sobrevivente, mas a opinião do pessoal que joga de killer também Bom, vou explicar rapidamente a videozinha que eu tava levando pra esse vídeo Pra quem não conhece, pra quem vai se perguntar o que aquele perco de cima faz, o que aquele perco da esquerda faz e tudo mais, tá? Então vou explicar bem rapidinho e a gente vai pra partida Tô levando aqui então um bambuzo, cada vez que eu pulo uma janela, eu pulo essa janela 15% mais rápido E essa janela é trancada por 16 segundos após eu pular por cima dela Tô levando aqui o fire up ou motivação, percozinho do Fred Kruger E cada vez que um sobrevivente termina um gerador eu ganho um stack Cada stack equivale a 4% de velocidade de ações pra pegar, soltar, pular sobre janelas, correto? Danificar barricadas, quebrar geradores e tudo mais, tá? No caso, quebrar barricadas e danificar geradores, falei errado aqui Pop Goes the Weasel, padrão, cada vez que eu engancho sobre o evento eu tenho 45 segundos pra chutar um gerador Cada vez que eu faço a sessão, o gerador quebrado, regride 25% instantaneamente E tô levando, obviamente, intervenção corrompida no Myers É muito bom pra não tomar uns 3 geradores enquanto a gente ainda tá stalkeando pra pegar a maldade carnada level 2, perfeito? Bom, usa dons simples aqui A escova de cabelo aumenta moderadamente a duração da minha maldade carnada 3 Porém, aumenta que a necessidade dela fica um pouco maior pra poder chegar lá, certo? E tô levando aqui o Flor Memorial que aumenta ligeiramente a velocidade de obtenção da maldade encarnada Quando eu estou sobre... é... espreitando sobre o evento Então é isso, eu espero que vocês tenham curtido Não esquece de deixar o like, se postar o comentário que ajuda demais Segue lá na Twitch, pessoal, link na descrição do vídeo Desce um pouquinho aí o vídeo, vai na descrição Clica ali no primeiro link Minha Twitch, você vai lá, dá o follow Que amanhã vai rolar uma livezinha E de agora em diante vai rolar livezinhas todos os dias Perfeito? Grande abraço, pessoal Tudo de melhor sempre Falou, falou e eu Fui! Tamo junto Ai, mano, vamo lá Sobreviventes botaram Random Field E Random Field Vocês sabem que é terra sem lei, né, velho? Deixa eu ver onde é que vai estar esse pessoal Ok Ok Não vou para aquele lado do mapa que está com o Corrupt Ai, velho O maluco soltou na hora, cara Era um catzinho ali Ok Deixa eu ver nesse jeito aqui em cima Por que que ela entrou no armário, velho? What the fuck, cara? Nossa, eu spamei o espaço agora Para garantir que eu não ia fazer merda de dar o hit, tá ligado? A hora que eu vi que ela pulou dentro do armário Ai, não, né? Alguém muito entrou aqui, velho Eu estou ouvindo alguém gemer aqui, cara O cara está em cima, velho Ok Eu ouvi um... É o Ace Mas eu não sei onde é que ele está Não tem ninguém nesse gem aqui Eu não estou querendo camperar, velho Mas... Ela está bem no meio dos geradores Deu uma brecha ainda, velho Vou ter que tunelar essa mina aqui, cara Boa, nice Beleza Agora eu não tenho mais a intenção de tunelar ela, velho Mas eu tenho que achar essa kit Olha lá a kit, ó Ah, random field, né, cara? É o mapa do Myers, mas é horrível para o Myers Ok Eu estou com a build de fast vault, cara Mas esse mapa aqui não vai ter como eu usar fast vault, tá ligado? Quer dizer, tem algumas janelas interessantes para trancar, mas... No geral é looping bem safe, olha só De carro Tem um looping daqui de cima até, mas... Fast vault Tomou Ele vai campar Ele não campou, velho Mais um gen Ok Já está longe, já Está muito longe Esse cara não campou a pallet Beleza, bom saber Vou botar aqui O Ace deve estar dando a volta e indo lá naquele gancho Mas antes eu vou dar um pop aqui em cima Esse gen está bem avançadinho A mina está machucada, velho Mano, sem o addon verde o Myers fica bem ruimzinho para ir soquear, velho Está doido Demora um século, velho Dead Hard Tu tens Melhor usar, hein Tem, ok Já foi 3... 3 gen não, é 2 genes Está para sair o terceiro Eu estou quase full no level 3 Eu tenho que começar a destacar esse level 3 nas costas da galera agora Esse gene resetou Vou voltar lá na casa do Myers Que aquele cara deve estar lá Não As faíscas estão... Estão me caguetando ali já Vamos nesse Ace aqui Deixa ele... Boa Ele está de chave ainda esse cara Eu quis trancar a pallet para ele não ficar em cima dela e dropar safe A hora que eu pegar esse EV3 Show Desse cara, velho Nossa, o Ace, ele geme muito baixo, cara Muito baixo Primeira desse cara CG em regred Tem gente na casa do Myers Pulou Boa Eu não sabia qual era a direção que ela tinha pulado Mas eu vi alguém caindo Agora ainda dá para pegar essa mina no EV3 Tem essa pallet boa ali A mina não viu What the fuck Quer puxar mais não ou autoar, hein? Quer puxar mais não? Puxa para cima do sofá aqui, ó Bora, mano Mas aí bota a Random Field aqui, tá? Como é que é? Aí complica, hein? Cadê o cara? Correu lá para o fundo É, né? É assim, né, mano? É a vida Que é a vida Esse gente está resetando Esse daqui está o Ace Bora lá, Ace Eu vou voltar Falei que eu ia voltar Esse cara está de chave? Caralho, o maluco está de chave, Renalfi, gente Vocês vieram com tudo, mano Aquele popizão da massa Pau, pau Acho que eles sabem que eles não podem fazer aquele gerador ali, tá ligado? Senão vai dar trigem Eles devem estar se resetando agora Se resetaram Ainda está fazendo gem Ela passou por dentro de mim Ela passou por dentro de mim? What the fuck, velho? Eu ia trancar ela até e toquei a level 3, né? Caraca, mano Visão de killer aí Toda fechada Complicada Estou ouvindo ela correr aqui Essa mina, ela legit não olha para trás, cara Meu Deus do céu Digam, quanto é que você paga esses atores aí, velho? Olha, de graça, cara Porque eu só boto para procurar uma partida Olá, Ace Olá, Fang Ah, mano Estou com o saco para estar o que é, não, velho Vamos na porrada Ai, velho Hit validei, Sean Olha essa mina, cara Mais uma palete para ela Aí Dá para me segurar um tempinho aqui com essa palete caída Mesmo assim Essa mina aqui já sai do jogo Agora eu preciso ir lá no caso do Myers Porque eles devem estar fazendo aquele gerador ali de cima Tinha duas pessoas Um deve ter voltado para cá Não Mano, olha a velocidade que eu pulo essa janela, velho Olha a hatch aqui no meio, ó Hum O cara tem chave, né, velho Upa, merda, cara Os dois podem... Se os dois tiverem... Deixa eu ver se eles estão em calca Entenda, já perdi a partida, mano Agora eu pergunto para vocês Chave é algo balanceada? Porque ou eu patrulho muito essa hatch E perco dois geradores GG E aí, chave é balanceada? Como é que é a chave balanceada? Ó, eu estava no ranking 9 Inclusive, para quem não sabe Eu estava no ranking 5 de killer e voltei para o 9 Não cheguei a pegar rank red Balanceado, né, velho GG chavosa Então é isso aí Balanceado? Eu acho que não Eu como killer Eu sinto que eu ganhei a partida Os caras fugiram Mas eu tenho uma sensação de que Eu ganharia a partida Uma hora ou outra Eles não iriam conseguir fazer geradores Eu iria pegar eles Mas tipo A sensação que dá, cara Quando duas pessoas fogem pela hatch Sabendo que a partida já está na tua mão, tá ligado? Simplesmente não precisam fazer os dois últimos geradores Só simplesmente juntar o amiguinho Pular dentro da hatch é muito escroto, cara É... Revoltante, doido É por isso que eu nunca uso chave, velho Eu nem pego na teia quando eu tenho sobrevente GG, velho Mais GG Anyway